Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, está no ar pela Band Amazonas mais um programa Cidade Urgente, desde já a você da capital, a você do interior do estado que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, esperando que esteja tudo bem com você, com a sua família, esperando que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. De segunda a quinta-feira, o nosso programa trata dos temas da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade, pedindo providências das autoridades competentes, trabalhando para a resolução dos problemas, realizando sonhos através do nosso programa, lutando por você e pela sua comunidade, e às sextas-feiras nós deixamos o espaço para as atrações musicais, para os talentos do nosso estado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gleison Félix, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de Tapauá, Gleison. De Tapauá, Álvaro, graças a Deus, com a ajuda de Deus estou te dando um passo muito grande, que é chegar aqui e estar aqui no seu programa, muito obrigado mesmo. Agradecer ao Marcelo Lima, que você conhece, o Perereca, foi ele que me deu a oportunidade também de estar aqui no seu programa, obrigado. Muito gente boa. E você está morando aqui em Manaus já tem muito tempo? Na verdade estou há um mês, mas eu estou em Rio Preto, meu irmão mora lá, meu irmão Vanglis e a Ana. Aí eu estou atrás dessa oportunidade, você está me dando esse espaço aqui que é gigantesco, vamos ver o que vai rodar lá aqui para frente. Legal. Esse CD é o primeiro da tua carreira ou já tem uma história antes disso? O que eu estou trabalhando é, é o primeiro e vamos ver o que vai, até onde vai. Composições próprias. Então a gente vai conferir agora, direto de Tapauá, Gleison Félix. Meu coração é seu, muito e mais além do que é meu, meu desejo de vida, você é a estrela mais linda, do meu céu a brilhar. Eu sei como é bom te amar, assim é tão lindo, vem viver no meu paraíso. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você, olha no seu olhar, eu preciso dizer. Que não há alguém no mundo pra me amar tanto assim, só por você eu fui capaz de sentir. Esse amor que me faz sonhar, que me faz sorrir. É tão difícil de explicar, eu não sei, mas se precisa eu te amarei outra vez. Vou lutar pra te conquistar, mas não deixo de te amar. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Olha no seu olhar, eu preciso dizer. Olha no seu olhar, eu preciso dizer. Que não há alguém no mundo pra me amar tanto assim, só por você eu fui capaz de sentir. Esse amor que me faz sonhar, que me faz sorrir. É tão difícil de explicar, eu não sei, mas se precisa eu te amarei outra vez. Vou lutar pra te conquistar, mas não deixo de te amar. É tão difícil de explicar, eu não sei, mas não deixo de te amar. Que batida legal, hein, cara? Obrigado, essa é a composição minha, a melodia. Muito bom, muito bom, parabéns. Muito obrigado, obrigado mesmo. E essa veia de compositor, de artista, já é de família ou você é o único artista da família? Eu tenho muitos artistas na minha família, tenho quatro cantores, comigo, né? Tenho três irmãos que cantam. E a minha mãe fala que é de um tempo atrás que o meu tio, o irmão do meu pai, ele sempre tocou um banjo, um violão. Então a gente já tá no sangue, né, Clayson? Graças a Deus, é um dos dons melhores que tem, eu acho, pra mim. Clayson, agora vou fazer uma pergunta aqui pra ti, não tem muito a ver, mas durante esse período da novela que passou na Globo, o pessoal pegou muito no teu pé por causa desse teu nome? Outro dia eu tava arengando, brigando pelo Facebook por causa disso. Mas eu levo tudo na brincadeira, eu deixo pra lá, pelo menos o nome já tá na fama. Já tá ajudando. Tá na mídia, né? Tá ajudando, isso é que é bacana. Mas é tudo na paz. Qual é a próxima que você vai cantar pra gente? Vou cantar uma música boa de um grande artista aí, Luan Santana, eu coloquei ela em forró, a gente ajeitou agora lá no Rio Preto da Eva, junto com meu amigo Renato Cicatriz, Léo Pesadão, que tem um clube lá, Beira Rio Show Club, uma das melhores casas de festa lá, que inclusive hoje eu vou estar lá junto com o Berg Guerra, o fenômeno do Amazonas. Bacana então. Tem mais Gleison Félix, no Cidade Urgente. 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 Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco milha estrela pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa e de abelã Tem um perfume doce toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco milha estrela pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco milha estrela pra te dar a lua Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco milha estrela pra te dar a lua E aí, som, Félix, ficou muito show essa versão Muito bacana Obrigado, obrigado Parabéns, parabéns, sucesso Olha, já apareceu o teu número na tela Mas eu queria que você reforçasse o número pra contato, pra show A gente tá chegando aí a vários municípios do interior do estado Quem quiser contratar, liga para 9444-3133 Ou pode ser no 97 também 097-9146-4241 Repete aí, pessoal 9444-3133 E 997-9146-4241 Tá, esse 97 é da minha terra, lá de Itapauá Perfeito Quem quiser ligar, você vai descargar no 97 antes e Legal Querido, muito obrigado pela tua participação Sucesso Obrigado também, muito obrigado Que Deus abençoe, hein Amém, amém Obrigado Tá bom, querido São que horas agora? O relógio ali tá marcando 4h02, bicho Já tá marcando São que horas? 1h04? Ali tá 4h02 Olha, eu quero lembrar também a você que tem a sua banda Você que é cantor, solo Você que tem o seu grupo musical Você tem o seu grupo de dança Você quer se apresentar aqui no programa Inclusive você do interior do estado Que quer ter um espaço aqui na capital Você pode entrar em contato com a nossa produção O telefone já está aparecendo aí Entra em contato com a nossa produção Que vai ser um prazer imenso receber você São 13h05 Agora a gente vai abrir espaço aqui pra uma mãe que tá muito aflita O filho desaparecido é a dona Elisabete Ô dona Elisabete A senhora pode ficar aqui pras pessoas assistirem a senhora nesse momento O seu filho é o Eudervaldo É o Eudervaldo dos Santos Gonçalves Certo, ele tá desaparecido desde que dia? Desde quarta-feira Que ele foi pra Tumpex Recebi a indenização dele Só que eu já fui lá E disseram que ele foi assinou os papéis Mas não deu zero Como ele tinha pedido as contas dele, né? Deu zero Mas ele apareceu lá Umas duas horas da tarde E de lá ele não apareceu mais em casa Eu não sei, mas O que é que eu faço? O que é que eu procurar? Não sei o que fazer A senhora não sabe Se ele de repente Foi pra casa de algum amigo De algum parente Porque ele tem esposa, né? Ah, ele tem esposa? Tem um bebezinho de três meses E ela não diz que não brigaram nada Que ele ia receber Ele pensava que ia receber esse dinheiro Porque ele tava comentando lá Que ele ia receber os três mil, né? Certo E lá não deu nada Lá me disseram que ele que pediu as contas Que não fizeram a conta Que ele tinha falado pra mim, entendeu? Mas ele apareceu lá quarta-feira E até agora ainda não... Tentaram contato pelo celular dele Já, e só dá fora de área Só dá fora de área Eu falei com ele nove horas da manhã de quarta-feira A última vez que eu falei com ele Não tinha nenhum problema Com nenhum desafeto Não, ele... Nenhum problema... Não, que eu saiba não Ele trabalhava lá à noite na Tumpex, né? Depois saiu, pediu as contas Assinou lá no papel que tá aí Tá tudo... Não tinha inimigos Não tinha nenhum problema Não, nunca... Esse tempo todo ele mora lá perto de mim Nunca deu confusão na hora com ele, não Perfeito Então é o Eudervandro... Dos Santos Gonçalves Dos Santos Gonçalves Tá a foto aí em preto e branco Mas ele tem mais ou menos que altura? 1,70m 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 Cor dos olhos Moreno É cabelo preto, olhos pretos Ele tem uma mancha assim, não sei se é... Uma mancha escura aqui, entendeu? Assim, marrom Perfeito Ele saiu calça jeans, calça azul e o boné do caprichoso Azul A senhora já foi aos prontos-socorros? 1,70m 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 Tudo não consta... Nada, nada Porque uma vez ele desmaiou lá no centro, entendeu? Mas já fui lá, ninguém disse que não apareceu, ninguém lá Perfeito A gente espera que através desse apelo que a gente tá fazendo aqui no programa A senhora possa ter informações a respeito do seu filho E que nos mantenha informado também Tá bom, muito obrigada Tá bom, minha querida? Vá com Deus, tá? Obrigado pela sua participação Realmente uma mãe bastante aflita Se você tiver alguma informação, entre em contato com a nossa produção Tiago, mil graus, rapaz, é um cabra quente Quentura De mil graus Muito quente Pelo que você tá aí demonstrando na tua roupa Você canta funk, hip hop Rap Rap Até pagode, gente É mesmo? Até pagode Com essa roupa aí Desse jeito Desse jeito E aí, composições próprias? Todas as músicas são minhas Já tenho já bastante músicas já gravadas Faço até brincando pelo WhatsApp Mando diariamente pra amigos Já tô acostumado já a fazer música E pelo Face Pelo Twitter Youtube Todo tipo de mídia social Bacana, então Então bora acompanhar agora Aqui no Cidade Urgente Vendo o caso da jovem mãe Vamos lá Se liga aí Essa aqui é a chamada O bonde pede paz Pra ser eu quero é paz A nossa vida é louca Mas se liga eu quero é paz Paz, 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 paz Se liga eu peço é paz A nossa vida é louca Mas se liga eu quero é paz A nossa vida pode crer Cada dia é divertida Estou com Jesus Encontrei a melhor saída Eu vou mostrando a ideia Tudo que eu aprendi Hoje com Jesus Estou com Jesus Cada dia mais feliz Eu peço paz Paz, parceiro eu peço paz A nossa vida é louca Mas se liga eu peço paz Paz, 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 paz Se liga eu quero é paz A nossa vida é louca Mas se liga eu quero é paz Eu peço, eu peço, eu peço paz Eu peço, eu peço, eu peço paz Se liga aí parceiro Eu peço, eu peço paz A nossa vida é muito louca Tem gente que tá doidão Mas eu vivo consciente Com Jesus no coração Muita gente se perdendo A droga tão mandando Mas eu vou logo aqui Parceiro, o recado mandando Eu peço, eu peço, eu peço paz Parceiro eu peço paz A nossa vida é louca Mas se liga eu quero paz Eu quero, eu quero, eu quero paz Parceiro eu quero paz Eu peço, eu peço, eu peço É muita paz Eu vou mandando agora aqui Dou logo meu alô Eu peço paz, eu peço paz E também peço amor Paz, 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 paz Se liga eu quero é paz A nossa vida é louca Mas se liga eu peço paz Paz, 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 paz Se liga eu quero paz A nossa vida é louca Mas se liga eu peço paz Eu peço paz Muita paz Tiago, mil graus Bacana essa música, cara Pedindo paz A gente tá precisando de paz, né? O ser humano precisa de paz E torcer, né? Que coisas relacionadas a esses casos Não aconteçam diariamente, né? Nosso estado, nosso país Se Deus quiser E torcer pra mudar, né? Sem dúvida alguma Tiago, você já tem feito show? Você tem se apresentado? Cara, eu não sei Comparado às outras pessoas Mas eu toda semana Tenho em média Oito a dez eventos Seis sábado e domingo Que legal, cara Só canto por diversão Mas seis sábado e domingo É sagrado Que bacana E tem o telefone de contato aí Mas eu quero que você reforce Pra quem tá assistindo De repente quer levar o Tiago Pro interior do estado Muita gente nos assustindo agora Olha no Ceará, pô Tava cantando no Ceará Em Fortaleza agora Olha que é isso, bicho Eu tô falando de interior do estado O cara já tá viajando Já pro Ceará, cara Beleza Telefone pra contato 9133 9026 9133 9026 E também tá nas mídias Nas redes sociais O pessoal pode procurar Tiago Mil Graus Pode procurar no Facebook lá Tiago Mil Graus Todas as redes sociais A gente tá junto Bacana Tem mais uma? Tem E se falasse que me viu aqui No programa do Álvaro Campello Eu faço uma rima com teu nome É só mandar um tema Que eu faço pra ti Olha só Bora fazer uma rima Com o nome do Raul Agora toma cuidado Não dá pra fazer não Com o nome do Raul? Você tá dizendo que pode fazer Não pode fazer agora aqui? Então se liga aí Que eu vou mandando agora pra tu O nome desse cara Pode crer que é Raul Olha aí Raul Ai, ai Eu fiquei preocupado Com essa rima Com essa rima Porque Raul de repente, né Ele podia Fazer pra mulher bonita Igual a Adriana É? Fazer pra... Tem? Então faz pra Adriana A Adriana já tem música dela Como é que é? Se essa mulher não fosse casada, doutor Ela ia ser solteira Ela ia ser solteira Não me complique Que o marido dela é brabo Se ela não fosse casada Ia ser solteira É, tá bom Tá bom Tá bom que a gente não vai complicar as coisas aqui Daqui que o marido dela vem aqui Mais uma, Tiago? Mais uma Vamos lá Bom de mil graus Valeu O bom de mil graus chegou Uou, uou, uou A galera toda agita Pra nós na fita O bom de mil graus chegou Uou, uou, uou Se liga galera A hora é essa Vamos juntas A nossa força Juntos vamos vencer O negócio é pesado Mas pra receber Tem que esperar sentado O salário vem dividido Em vários pedaços Para o trabalhador Sobram apenas trocados Os tributos são bem altos A consciência tá pesando Autoridades A chapa tá esquentando A remota Tomando conta Não podemos suportar Se liga autoridade Viemos pra te cobrar O bom de mil graus chegou Uou, uou, uou A galera toda agita Pra nós na fita O bom de mil graus chegou Uou, uou, uou Se liga galera A hora é essa Não importa onde eu moro Se é em bairro ou favela Se é em rua Em beco ou viá O que importa são os meus direitos E tem que ser respeitados Autoridade Acho bom ficar ligado Não sou preto Não sou branco Não sou pardo Nem mulato Sou cidadão E quero ser respeitado Não sou preto Não sou branco Não sou pardo Nem mulato Sou cidadão E quero ser respeitado Um alto preço Foi pago Agora eu quero troco Autoridades Não maltratei o povo Um alto preço Foi pago Agora quero respostas Autoridade Tá batendo uma revolta Se liga autoridades O Brasil pede presente Olhar a situação do povo carente Se liga autoridades O Brasil quer uma resposta Explicação pra tudo que a lei aflota Oh 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 Iê iê iá Se liga autoridade Esse sistema vai mudar Oh 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 Iê 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 É tanta violência, não podemos entender Se liga, autoridade, tu não vai mais comandar Se liga, autoridade, viemos cobrar você Tô cansado de lutar, tô cansado de ver guerra Se liga só, quero uma vida bela Tô cansado de ver dor, tô cansado de ver morte Se liga só, tem direito aos pobres Pois é tanto preconceito, é tanta injustiça Que o pobre nem tem mais direito à vida Pois é tanta violência e discriminação Se liga, autoridade, não maltrate os cidadãos O bom de mil graus chegou, uou, uou, uou A galera é toda agita, é nóis na filita O bom de mil graus chegou, uou, uou, uou Se liga, galera, a hora é essa, uou, uou, uou Se liga, autoridade, esse sistema vai mudar Uou, 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 uou E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí É tanta violência, não podemos entender, uou, uou, uou E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se liga, autoridade, tu não vai mais comandar, uou, uou Tiago Mil Graus, essa é tua também? Essa é minha também, eu só canto música minha Bacana, qual é o nome dessa? Bom de mil graus, um grito de liberdade Olha só, o teu CD, já tá à venda nas lojas? Não tenho CD, ainda não gravou, cara Eu não tenho tempo nem de cantar, mas... Ah, tá certo Trabalho em correria, posso divulgar alguns eventos? Claro, por favor, fique à vontade Hoje, banda do Rei Arthur Não sei nem o bairro, mas eu vou Tá certo Louvou, louvou na praia, lá na Ponta Negra Gospel começou, entendeu? Fiquem ligados, toda sexta-feira Amanhã, Banda das Mariposas É um evento na Santa Elvina E um outro gospel Domingo, DJ Denis Costa Que é o meu parceiro, a gente gravou uma música ontem Vai ser lá na Redenção Um evento top aí E a Gêna vai, cara Se eu for divulgar, tem mais de 20 eventos Que que é isso, meu irmão? Você tá bem na foto Querido, obrigado, viu? Mais sucesso pra você, Tiago Posso mandar mais um logo? Claro, fica à vontade Não, não troco não A Copa do Mundo é nossa Mas também queremos pão Bilhões são desviados Todo dia no Congresso Parece que só tem gente aí, parceiro Sendo feita de leso Queremos educação E muito mais saúde A Copa do Mundo é nossa Mas também queremos pão Tá certo Tá bom, querido Sucesso Valeu, Tiago Um grande abraço pra você Olha, se mais uma vez A gente tá reforçando Você que quiser se apresentar Pode entrar em contato Com a produção do nosso programa Pelos nossos telefones Pode procurar a nossa página No Facebook Você pode acessar lá Cidade Urgente Você vai encontrar Ou então você procura lá Álvaro Campello Você também vai encontrar Olha, estamos chegando Ao final do nosso programa Dessa sexta-feira Agradecendo a você Que durante toda a semana Nos acompanhou No nosso programa Segunda-feira Nós estaremos de volta Em novo horário Porque acabou o horário de verão A partir de segunda-feira Acaba o horário de verão E nós estaremos começando O nosso programa Uma hora mais tarde Portanto, às cinco Para as duas Na segunda-feira Não esqueça O nosso encontro A partir de cinco Para as duas da tarde Meu obrigado por tudo Na sequência Tem o Nonato Oliveira E o Ação na TV Bom final de semana Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus